No vídeo de hoje eu trago a vocês mais uma oportunidade de airdrop, dois em um. Falaremos um pouco sobre Orderly Network em parceria com a Elixir. Me parece ser uma ótima oportunidade, você que visa mais um airdrop aí pra adicionar dentro dos que você já está farmando. Falaremos um pouquinho sobre alguns claims que devem ocorrer durante essa próxima semana, alguns projetos que a gente vinha interagindo e que agora vão liberar alguns tokens pra gente resgatar. Por fim, não menos importante, comentaremos, é claro, sobre essa novela entre Bybit, Polyhedra e ZK-Sync, envolvendo, claro, o ticker symbol desses dois projetos anteriormente mencionados. Eu falo com vocês sobre isso logo após a vinheta. Vem comigo! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Iniciamos o nosso vídeo de hoje falando um pouquinho sobre Orderly Network e essa nova parceria, mais um airdrop aí que eu particularmente estou bem atento. Há mais ou menos uns 10 dias atrás, eu fiz um vídeo inteiro sobre esse projeto, comentando um pouco sobre os seus fundamentos, comentando como farmar esse projeto e você consegue encontrar aqui de forma gratuita no nosso canal. O nome desse vídeo é Airdrop Alpha. Lá eu explico um pouco mais sobre o que se consiste o projeto da Orderly Network e por que ele vem me chamando, claro, tanta atenção. O fato é que recentemente eles realizaram mais uma parceria, dessa vez com a Elixir, e você consegue agora realizar uma só interação e farmar dois airdrops ao mesmo tempo. Ou seja, participando dessas pools aqui, deixando um depósito em um desses vaults aqui, você estará farmando Merits dentro do airdrop da Orderly Network e ao mesmo tempo a Elixir Potions. Ou seja, você estará farmando o airdrop da Orderly Network e o airdrop da Elixir de uma só vez, realizando uma só interação utilizando esses vaults aqui em questão, beleza? E claro, mais uma vez, apenas relembrando da existência desse vídeo, Airdrop Alpha, eu lembro a vocês, claro, sobre a época de número 8 que estamos atualmente. Oito semanas já se passaram. Se você quer participar dessa semana atual, basta você interagir com um desses brokers aqui em questão. A Orderly Network é basicamente uma infraestrutura de trade e tem parceria com todos esses projetos aqui em questão, que também estão fazendo airdrops paralelamente. Ou seja, você participa do airdrop da Orderly e ao mesmo tempo do airdrop desses brokers aqui embaixo. Passando com vocês ao próximo tema desse vídeo, falamos agora sobre a manta e o seu processo de Incentivize Testnet. Se você quiser participar desse mega giveaway, desse mega airdrop, que eles vão realizar de mais de 50 milhões de tokens OG, você consegue agora realizar uma missão dentro da Galaxy para subir dentro do ranqueamento de pontos, realizando esse quiz aqui bem rapidinho e seguindo basicamente a mantra dentro da Galaxy. Fazendo isso, você vai imitar essa segunda NFT aqui, referente a essas missões que estão acontecendo, como também receber esses 100 pontos. E é claro, a outra missão também disponível é essa outra aqui, onde você apenas interagindo socialmente, dando alguns retweets e alguns likes, também vai te dar a opção de receber mais alguns pontos. E a partir de agora, chegamos naquele momento do vídeo, onde comentaremos um pouco sobre essa novela aí, que vem trazendo muitos comentários ultimamente, entre Polyhedra, ZK Sync, o ticker symbol ZK, e claro, a corretora Bybit, que está no meio de tudo isso. O que acontece, para você que ficou por fora, não sabe o que vem acontecendo, muito se espera pelo lançamento do token ZK Sync. Muita gente falava que aconteceria no ano passado, no final do ano passado, no início desse ano, o que de fato é, não tínhamos uma data, apenas especulações, mas muito se especulava, sabendo do tamanho do projeto ZK Sync, do tamanho dessa rede, que de fato, o seu ticker symbol, ou seja, o símbolo do seu token, seria ZK, fazendo alusão, claro, ao ZK Sync, que é um grande projeto. O que acontece, foi que no dia 15 de março, a Bybit listou a Polyhedra, e a Polyhedra anunciou que estaria utilizando o ticker symbol ZK. Bom, naquele momento, não houve tantas polêmicas, né? A gente não viu tantos pronunciamentos oficiais por parte da ZK Sync, não vimos uma contra-resposta, eles não se pronunciaram a respeito do seu token, tão aguardado, então isso passou despercebido. O que acontece é que agora, né, esse meme aqui foi criado, e eu explico pra vocês o porquê a Bybit está apoiando a ZK Sync e a Polyhedra está basicamente sendo afogada, como vocês podem ver na imagem. Bom, o que acontece é, estamos aqui vendo uma certa briga, né, entre o projeto ZK Sync e Polyhedra, porque a ZK Sync recentemente, devido a alguns rumores que eu inclusive trouxe na semana passada pra vocês, trouxe finalmente novidades a respeito do seu token, não diretamente, mas indiretamente, vimos a TheBlock, né, grande portal de notícias, apurando essas informações e divulgando que veremos, muito provavelmente, a listagem do seu token, a listagem do token ZK Sync, nesse próximo dia 13 de junho, ou pelo menos aí na segunda semana do mês de junho. E como foi divulgado por eles, eles estarão utilizando o token ZK, ou melhor dizendo, o ticker ZK. Então, como já está em uso, por exemplo, dentro da corretora Bybit, pela Polyhedra, a Bybit chegou até a Polyhedra e falou, olha, você vai ter que trocar o seu ticker Symbol pra um outro Symbol, porque o ticker ZK vai ser usado pela ZK Sync. E claro que a Polyhedra não gostou nada disso, que utilizou o primeiro, que já está em circulação, é um token já em existência, e claro que isso gerou muita briga, gerou muita insatisfação. A gente viu, inclusive, alguns tweets, né, por parte da Polyhedra, falando que isso é inacreditável, é inacreditável que em 2024, com aprovações de ETF do Ethereum, que alguns projetos ainda estejam sendo beneficiados, enfim, eles não ficaram definitivamente felizes, né, com toda essa situação. Acontece que a Bybit divulgou aqui, nesse último dia 24, que vai listar a ZK Sync, token ZK, dentro do seu mercado spot, e que também está trazendo a novidade, que a Polyhedra, muito em breve, terá um update, no seu ticker symbol, e não vai se chamar mais ZK, dentro da Bybit. Ou seja, uma grande novela, uma grande loucura, mas apenas atualizando vocês, e aproveitem para deixar aqui nos comentários, quem que você acha que está certo, em toda essa história. ZK Sync querendo utilizar o seu ticker symbol, que faz alusão ao seu projeto, ou então, a Polyhedra, que começou utilizando, esse ticker symbol primeiro, e agora vai perder basicamente o direito de continuar usando. Deixe aqui nos comentários, o que você acha sobre isso. Passando agora ao próximo tema desse vídeo, falamos rapidamente sobre Línea, e o Línea Voyage Desert, a nova missão a respeito de Línea, que visa trazer pelo menos 3 bilhões de TVL para essa rede, em aproximadamente 6 meses, ou menos do que isso, é o esperado a durar essa campanha, e você participando ativamente, trazendo liquidez para dentro dessa rede, você consegue acumular o que chamam de LXPL, que posteriormente serão trocados por LXP. Você consegue, claro, primeiro fazer a assinatura da sua participação no The Search, dentro desse site, que eu vou deixar logo aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E em segundo, você consegue agora, devido a última atualização do OpenBlock, que anteriormente, após o seu lançamento, estava um pouco complicado manusear, utilizar, agora você consegue mais facilmente, pesquisar aqui o seu endereço, e verificar o seu ranking, perante aí, a sua participação dentro da rede Línea, muito provavelmente, quanto melhor o seu ranqueamento, melhor vai ser aí a sua exposição a esse airdrop, tão aguardado também, da Línea. Então, vou deixar ambos os links aqui embaixo, não deixem de checar aí a participação de vocês, e se inscreverem dentro do The Search, para participar, e receber essas LXPLs, como já comentamos. Por último, e não menos importante nesse vídeo, mais um projeto gratuito, que participamos recentemente, onde você apenas convidava alguns amigos, concluía algumas missões sociais, de participação no Twitter, e acumulava pontos. Eles anunciaram, que quem conseguiu ter, pelo menos 17 mil pontos, dentro da Paran Labs, vai estar recebendo um airdrop, durante essa próxima semana. Ao que tudo indica, veremos no dia 29 de maio, algumas novidades, e como a gente pode ver, algumas grandes corretoras, como por exemplo, a própria Bybit, parceira oficial aqui do canal, já se manifestou, e vai ser uma das grandes corretoras, listando esse projeto. Então, podemos aguardar um airdrop digno da Paran, que inclusive divulgou recentemente, que aumentou o seu funding, justamente com a participação da Animoca Brands, para mais de 7 milhões de dólares. Bom, a gente vai chegando ao fim, do nosso vídeo de hoje, claro, agradecendo a você, que ficou comigo até o final, e deixe o nosso próximo encontro marcado, para essa terça-feira. Até lá.